Sobretudo para os irmãos da briosa Polícia Militar do Estado de Sergipe. Na manhã deste domingo, o capitão Fábio Souza dos Santos, de apenas 43 anos de idade, morreu num acidente de trânsito na BR-235, na altura do município de Laranjeiras. A informação é que, momentos antes, o policial militar tinha participado de uma corrida na cidade de Itabaiana. E quando ele voltava para a capital Sergipana, teria perdido o controle do veículo e a que chovia muito naquele momento. O militar ingressou na corporação em 2002 e atualmente estava lotado no sétimo batalhão com sede na cidade de Lagar. A Polícia Militar, inclusive, emitiu uma nota de pesar, destacando o exemplo de profissional dedicado e proativo durante os 21 anos de serviços dedicados à nossa querida Polícia Militar do Estado de Sergipe. Aos familiares, os nossos votos de sentimentos e aos irmãos da Polícia Militar, o abraço carinhoso de todos nós que fazemos a TV Atalaia.